Música O prefeito Jonas Donizete já no final da aposta anunciou também o novo líder de governo. Marcos Bernardelli, vereador do PSDB, vai ser o líder de governo na Câmara na gestão 2017-2018. O anúncio foi feito pelo prefeito Jonas Donizete em entrevista durante a posse. O vereador Marcos Bernardelli foi durante muito tempo vice-líder do governo, então ele já tem bastante experiência. E agora com essa nova etapa para o vereador André Bonzubem, que vai ser o nosso secretário de desenvolvimento econômico, então nós vamos convocar aí o vereador, convidá-lo para ser o nosso líder. E eu devo enviar aqui um ofício, logo que retomaram os trabalhos, a Câmara Municipal, eu envio um ofício para o presidente da Câmara, indicando o vereador Marcos Bernardelli como líder do governo na Câmara. Marcos Bernardelli falou sobre a futura nomeação e a expectativa para o novo mandato. É claro que é um mandato novo, mas os quatro anos que se passaram foram suficientes para que nós tivéssemos conhecimento de como é e como funciona a Câmara Municipal de Campinas. Com respeito aos colegas de oposição, mas também não concordando com algumas coisas que realizam, isso é o papel do líder, priorizando naquilo que for extremamente necessário a votação dos projetos do governo, ou seja, com a base. É uma base hoje robusta, parece-me que será maior que a base da gestão passada, e nós vamos ter um bom trabalho, pedindo e rogando a Deus que nos oriente nesse novo caminho. O novo líder de governo também comentou sobre a análise e a votação de projetos importantes, como o plano diretor. Ainda não chegamos a detalhes, não sabemos quando é que esses projetos virão, porque, ao que me consta, principalmente o plano diretor, ele está sendo concretizado e finalizado após a oitiva e as audiências públicas com a sociedade representativa civil. E é evidente que agora, no mês de janeiro, teremos tempo suficiente para enumerar as nossas caminhadas e aquilo que é a prioridade.